Buenas pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começamos a colheita do milho, graças a Deus. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é uma gambiarra que a gente fez. Na verdade, foi mandado fazer, pedido ali, enfim, numa tornearia. Que a gente fez para colher milho com a plataforma de soja e evitar com que a máquina bote fora na plataforma, que é o grande detalhe. Então eu já vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu vou descer, que está cheia a máquina. Olha aqui, olha. Vou mostrar para vocês como é que está o milho. Alguma coisinha está quebrando, eu vou ter que dar uma ajustada, de repente é nas peneiras ali. E aí ver se está dando muita retrilha, porque rotação eu já tirei toda, o côncavo está aberto. E... Mas está batendo bastante, de repente está dando muita retrilha. E aí, pode ser por isso. Antes de eu mostrar a plataforma, né, pessoal? A gente começou a colher... Ontem demos um testezinho. Afiamos as faquinhas do picador aí. Mas assim, no geral, pessoal, olha só como é que fica. A máquina acaba só derrubando o que pega na plataforma do lado, tá? No meio, vocês não veem, ó. Vocês não veem espiga, tá? Olha aqui, aqui ficou uma, ó. Os pés que bate do lado derruba, tá? Mas se vocês olharem, por exemplo, no meio da plataforma, ó. Por exemplo, aqui a gente passou o meio da plataforma. Ó, vocês não inseram nada, ó. Olha aqui, ó. Tá? Tudo... Tudo batido. Tá? Uma aqui, outra escapa, realmente, tá? Mas isso é uma coisa que a gente percebeu, pessoal. Até na plataforma de milho que a gente terceirizou a colheita no passado, tá? Ficava bastante espiguinhas no chão. Claro, são espiguinhas menores, né? Mas acabavam ficando no chão. E aí, a gente falou com a tornearia aqui da cidade, ó. E foi feito o seguinte, ó. Olha aí, ó. Olha os pontão que foi feito, pessoal. Isso aqui é preso, esses pontão, ó. Claro que a plataforma é flexível. Esses pontão são presos... Essas dentes aqui são presas no pontão, ó. Vocês não vão ver por aí. Deixei baixa a plataforma aqui pra mostrar, mas... Ele é preso junto com o pontão, tá? E o pontão, ele corre... Deixa eu limpar aqui que eu vou mostrar pra vocês, pelo menos. Olha só. Ele tem um encaixe aqui, ó. Tá? E ele vai sentado no pontão, certo? E parafusado no mesmo parafuso que prende o pontão. Então, o que que acontece? Isso aqui não deixa o milho cair, né? O bom, o que que é? Eu percebi colhendo. Colher um pouco atravessado até melhor, tá? Do que colher na linha. O milho vai entrando aqui, ele é tudo que é jeito e não cai, né? Eu deixo o molinete um pouco mais acelerado, bem baixinho. Até o pessoal comentou, ah, bota o molinete pra frente. Mas é pior, pessoal, tá? Porque aqui do jeito que ele tá todo pra trás, ó. Olha como que ficou acumulado, né? Mas colhe muito bem, ó. É uma gambiarra que deu certo, tá? E a gente acabou fazendo porque o preço da colheita aqui pra nós, pessoal, pra terceirizar a colheita É meio salgado, viu? Ó, tá chegando o caminhão aí. O preço pra terceirizar a colheita... Ano passado a gente pagou pra colher, tá? Com a plataforma de milho, pagamos 10%. 10% e mais... Mais diesel, tá? E a máquina também botou fora. Então a gente disse, ah, vamos fazer... Dependendo, se cair, sei lá, pouquinha coisa a mais fora, a gente ainda economiza dinheiro, né? Mas pelo visto vai valer bem a pena, tá? Uma coisa bem interessante. Preço eu ainda não tenho disso aqui. A gente acabou, pegamos a tanheria e o pessoal montar e a gente veio colher. Então a gente não tem ideia do preço ainda. Quero mandar mostrar depois pra vocês, né? Se tiverem interesse, quiserem que eu mostre mais como é que ficou essa estrutura nos pontões e tal. Eu posso fazer, posso mostrar, tá? Mas eu vou mostrar colhendo também pra vocês verem como é que fica. Então tá, meu povo. Aí tá o nosso milho, ó. Vocês estão vendo, ó. Tem uns pedaços com bastante milho deitado, tá? Bastante mesmo. E, ó, tô ponendo, olha só. No lugar que ele deitou bem. Mas aí tá a plataforma. Vai que vai, tá? E... Vocês não estão ouvindo um barulho aí, mas... A indiada dessa colheita tá grande. O ar-condicionado da máquina se foi e o negócio não paralisa, né? Então é janela aberta, porta aberta e... E o bicho pegando, tá? É, olha só. Aqui o milho já tá mais alto. Ali na frente vocês vão ver que o milho tá normal. Aí vocês vão conseguir ter uma ideia de como a máquina se comporta, tá? Às vezes, pessoal, dá uma bucha no sentido de trancar. Não é bucha. Ela tranca a espiga entre dois pontão. Aí pega alguma espiga, alguma coisa assim, tá? E aí já... Aí tem que dar um rézinho e... E de novo. Mas no geral ela... Ela vai muito bem. Ó, molinete baixa. A gente olha, parece que tá fazendo mais dos estragos, ó. Mas vai embora, ó. Ó, ali deu uma buchinha, ó. Vou botar a ré pra vocês verem lá, ó. Olha lá, ó. Lá com uma bucha, tá vendo? Aí tem que erguer um pouco e... E que vocês pegam a posição exata de uma espiga aí e já complica. Tá? Mas é isso aí, pessoal. É aí que nós vamos no nosso ritmo de colheita, aí, ó. Estou colhendo a cinco por hora, tá? Opa. Estou colhendo a cinco por hora. É, barulho. Mas vai bem, ó. A engenharia ficou... Ficou... Foi bem funcional, digamos assim, tá? Depois, pessoal, se vocês vão ver esse... Esse vídeo e tal, Quiserem ver melhor como é que é o condão, Que ali eu acabei mostrando que ele estava sujo, né? Na plataforma. Se vocês quiserem saber mais como é que é o condão, Como é que... Como é que ele ficou, Como é que ele foi montado ali e tal. É bem simples, tá? Mas aí é só pra vocês avisarem que eu... Que eu gravo um vídeo. E assim que eu parar de colher, Eu mostro ele bem certinho, com mais detalhes. Tá, beleza? Tá, beleza? Aonde não ficou falha, ó, pessoal, Das aplicações de ureia, ó. Tá, no estado do condão, Deu errado e tal, ó. E aonde... Sim, onde a... Possivelmente a perna de ureia, A perna silva foi um pouco menor, ó. Né? Que a gente encerrou. Olha só o padrãozinho. Veio diferente, ó. E aí, moçada? Esqueci de finalizar o vídeo na lavoura, Na hora que tava gravando. E... Mas agora eu tô indo pra casa, tá? É... Na verdade o vídeo é de ontem. Eu gravei ontem, Esse vídeo que vocês viram aí no começo. E... Não finalizei, Fui postar ontem e vi que faltava o final. E aí agora eu tô gravando o final. E acabei esquecendo de gravar de dia, Esquecendo não. Na correria, colhendo milho. Esquecendo. E... Agora me lembrei de ser, Não, eu preciso finalizar o vídeo. Então é o seguinte, É... Se vocês quiserem saber mais, né? A respeito dessa adaptação aí, Dessa gambiarra pra colher milho, É só botar aí nos comentários, Que vocês têm interesse, Tal, que eu gravo um vídeo específico. Tá? E eu posso relatar aí pra vocês, Já... Estamos... Bem dizer, Acabando a colheita, Amanhã faltam só umas pontinhas. Então já vai dar pra dizer um parecer aí, Se funcionou, não funcionou. Né? As primeiras impressões aí e tal. E eu posso mostrar melhor o equipamento em si, Que aquele dia tava com palha e coisa na plataforma, Não consegui mostrar. Tá banho, meu povo? Mas era isso aí, Brigadão demais a todo mundo que vem assistindo, Curtindo o canal aí, Eu fico bem contente, tá? Valeu mesmo. E os comentários, aos poucos, Eu tô colocando em ordem, Em ordem não, Colocando em dia, né? Tô respondendo. E... Mas é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E... Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Obrigadão e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.